Eu estou aqui com o perito Fernando Lopes, do Centro de Perícias, Renato Chaves. Estão fazendo serviço aqui na região, os trabalhos de perícia em veículos que estão em sistema de roubo e furto do DETRAN. Não é isso, Fernando? É isso. Nós viemos para atender o município de Tucumã e os municípios próximos para realizar as perícias de veículos, principalmente chassi agregado, veículos roubados que se encontram no sistema. Nós vamos atender hoje e amanhã e convocamos a população para que traga os seus veículos aqui na delegacia, junto com as requisições. Quais são os procedimentos, tanto em carro, em moto, a situação mais comum e mais relevante que acontece geralmente? É, nós viemos fazer as perícias de danos, tudo relacionado ao veículo. Chassi agregado, veículos que se envolveram em acidentes de trânsito, veículos que foram roubados e recuperados pela polícia. Então, em toda a região, até quarta-feira? Nós vamos atender hoje e amanhã aqui, e a partir de quarta, quinta e sexta, nós vamos atender em São Félix do Xingu. Então, é importante que a população compareça e faça os serviços? É importante, sim, porque se não fizer a perícia, não tem como sair da restrição de roubo e furto do DETRAN, do RENAVAN. Então, a gente precisa que as pessoas venham para que a gente faça a perícia e libera o laudo e depois a polícia tire do sistema esse veículo de roubo e furto.